Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha aqui de Empire of Seem muito mais compreendente com vocês comigo. E galera, uma das coisas que eu fiz aqui entre um episódio e outro foi trocar a produção lá do Bullspawn pra hack também, porque basicamente nós queremos servir hacks nos nossos negócios aqui. E eu tinha clicado, acho que aqui mesmo, onde eu vejo os negócios, deixa eu ver aqui galera, aqui, beleza. Ok, ok. E quando você coloca o mouse em cima de cada um desses negócios aqui, do quanto de grana que ele tá rendendo, tá? Você vê ali que existe uma penalidade por nós estarmos vendendo produto errado nesses lugares. Então eu quero vender mais produtos, tá? Então, e pra fazer isso, eu troquei o tipo de produto que eu tô vendendo lá, então agora nós, em vez de nós estarmos vendendo o Swill, agora nós estamos vendendo hacks, tá? No último episódio nós estudamos da mão negra, basicamente, e agora eu vou encontrar com o meu contato aqui pra ver de qual que é, tá? Tô aqui do lado dele, uma das coisas que nós queremos fazer, então vamos lá falar com ele. O que que rolou? Ah, o Ripsing resolveu declarar guerra em mim. Eu queria saber onde é, isso aqui é uma coisa que eu não gosto, tá? Ele acaba não mostrando onde é, e isso aqui me chateia, deixa eu pausar. Mas, aparentemente, o Ripsing, ele tá, ele atacou algum lugar meu, deixa eu olhar. Bem ruim, bem ruim. Eu não queria entrar em guerra agora com o Ripsing, mas é o que tá rolando. Será que ele tá atacando aqui? Ah, tá marcado aqui pelo Ripsing. Os guardas do Ripsing tá aqui, hein? Tá marcado ainda, né? Ele não tá atacando. Ele não tá atacando, mas é aquele lugar ali, tá vendo, galera? É aquele lugar ali. Repara que os guardas tão aqui. Tá, deixa eu viajar pra lá, deixa eu defender esse lugar. Vou deixar ficar assim, não. Vou comprar esse lugar aqui, esse lugar aqui foi caro, tá? Não vai rolar isso, não. Deixa eu conversar com o Ripsing aqui também, falar, ô amigão, de qual que é? Tá doido? Tá zoando? Como é que nós vamos fazer isso? O pior é que ele tem um agreement comigo. Não faz sentido, ô Ripsing, você declarar guerra em mim agora. Beleza, né? Me atacou, né? Legal, né? Na minha frente, né? Na minha frente, né? Ô, Maria. Não, pô. Errou. Tá zoando? Vem cá, Capone. Vem pra cá. Rainha of Fire. Vamos mostrar pra esses caras aqui como é que você faz negócios aqui na... Na pequena Itália. Isso. Aí, era isso que vocês queriam, né? Tranquilo. Ah, Maria, vem pra cá. Eu tô no outro lado. Mas do outro lado da... Da rua. Cara, 25 só? Não, você tá com a arma errada, né? Você tá com a arma errada. Vamos troca. Não, você tava com a arma certa. Troca de novo. Ela tava com a arma certa. Bom, sei lá. Tira aí. Errou. 45%. Mesma coisa que zero. Vem pra cá. E dê um tiro na galera aqui. Beleza. Ah, tem um... What the fuck, né galera? O cara lá do outro lado do universo resolveu se meter na briga. Pô, vai atirar na sua mãe, tá doido? Tá zoando, pô? Morreu? Vez do Tio Alca. 83% é sacanagem, né? Ela tá morta. Isso aí, Ripsinger. Era isso aí que você queria, né? Então, conseguiu, meu querido. Vez da Maria. Vem pra cá, Maria. Vez do Miller. Vez do Miller. Vez do Miller. Vez do Miller. Overwatch aqui. Deixa o cara vir. Tá vindo, correndo. O moço corre gritando. Al Capone. Overwatch aqui também. Boa. É, Maria. Overwatch lá. Agora deixa o cara vir. Overwatch. Só vem, meu querido. Morreu, né? Didi. Peguei uma Crawl Bar. Isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Deixa eu pausar aqui. Porque a Crawl Bar eu quero colocar no Rogue Miller. Eu acho que a Crawl Bar é um pouquinho melhor que isso aqui. Isso aqui dá 12 a 20 de dano. A Crawl Bar dá quanto? Não, não é melhor, não. 30 de chance de crítico. De fato, não é. É um pouco pior, na real. O martelinho é melhor. Então, tá bom. Vou usar o martelinho aqui. Pronto. Defendi meu lugar, né? Pois eu tenho que ir lá conversar com o Ripsin. Falar, ô amigão. Tá doido? De qual que é? Diana Madura. What? Quem é essa mulher? Vamos entrar lá dentro. Vamos ver o que que tá rolando. Olha o que que tá rolando lá dentro, galera. Quero ver quem é essa mulher aqui. Você? E aí? E aí, Diana? Ah, ela é uma gangster. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sorry, sorry. E agora vamos voltar pra cá e vamos fazer nossa missão. Tem que melhorar a qualidade dos produtos que você vende, tipo, bebidas, os cracks e o álcool pra aumentar a prosperidade local. Exatamente. Deveria mesmo fazer isso. Talvez faça. Eu, sinceramente, não me lembro exatamente. Eu já tinha lido um pouquinho sobre o que que a prosperidade do lugar faz e tudo mais, mas eu realmente não me lembro. Ah, então você é o Alfonso Capone. Eu ouvi falar bastante de você. Eu gostaria de dizer o mesmo sobre você. Bom, pelo menos você veio pra ver as bordas recentemente. Você não deve ter vindo falar muito da gente. De qualquer forma, a Meg Dyer disse que você é novo na cidade. Qual é o seu ângulo? Eu estou tomando essa cidade e vou enterrar qualquer um que estiver na minha frente. Gostei? Bem nervoso, tão confiante. Bom, eu espero que esse novo mundo que você está visionando em Visoning, confesso que eu não sei qual é a tradução literal disso aqui, que você esteja apto a fazer sala pra alguns novos amigos, né? Depende, quem que é o meu novo amigo. O nome é Jax, eu sou representante do Canadian Maple Association, tá bom? Bom, nós estamos olhando. Nós estamos olhando pra fazer nosso... Eles estão procurando compradores do produto dele, basicamente, galera. Nós viemos pro local certo? Não tenho certeza que você está oferecendo. Vou fazer um... Eu vou assumir, eu vou fazer algum... Eu vou assumir algumas coisas. Baseado nas minhas fontes, que você está vendendo alguns... Ah, e... O que você vende nos seus rackets é quase... Não é bebível, né? Sem ofensas. Peraí, você tem alguém procurando... Você tem algum espião nos meus rackets? Quem mais poderia ser um candidato perfeito? Não foque nisso. Foque em como nós podemos limpar os seus rackets juntos. Você está mexendo com gelo fino, meu querido. Eu estou oferecendo uma parceria... No qual eu venderia pra você... Eu venderia pra você boa qualidade. O álcool de mais qualidade disponível. Seguro. Se ninguém te encontrar no mercado e tal... Eu pessoalmente vou garantir. Hum... O que que você quer em retorno? Ele quer que eu faça um delivery pra... Pra Maggie. O que que você quer? Gostaria que você... Tomasse esse bottle of maple syrup. Você quer que eu tome isso? Ele quer que eu pegue aquilo lá... Coloque nas coisas dela... E simplesmente ande. O que que é isso exatamente? Ela vai ficar... Ele está querendo zoar com ela. Por quê? Você não respondeu minha... Minha pergunta. Vamos usar a liderança. Pedir pra ele me falar. Aí ele falou. Isso é veneno. Eu quero ensinar a Magdaia uma lição. E eu quero que você me ajude. Ah... E eu também quero... Alguns detalhes. Mas aqui você tem. Como você pode estar ok com isso? Quem disse que eu estava? Eu não faço as regras, Alfonso. Ah... Eu simplesmente vivo por elas. Ah... E agora é melhor você começar também. Ou você vai querer fazer... Se você quiser chegar em algum lugar, em Chicago. E aí, galera? A gente vai fazer ou não? Tá bom, galera. O chat falou uma coisa aqui. Eu concordo plenamente. É que o Alfonso, ele não segue as regras. Ele faz as regras. Então, por causa disso, deixa esse cara. Se vira aí, meu querido. Tá bom. Quando você mudar de ideia, você venha falar comigo. Boa sorte aí. Não quero fazer isso aí, não. Eu faço as minhas regras. Não gostei do rumo da conversa, não. O que que tá rolando aqui? Tem mais uma missão aqui? É a missão da jornalista, ok? Vamos lá. Vamos lá conversar com a jornalista. Ver se vai rolar alguma coisa. A jornalista tá aqui, ok? Vamos nos pausar. Vamos conversar com ela. Cumprir essa missão, ok? Prove que eu não dou seguimento na missão. O que que você está gritando? Vou dar você. Eles colocaram um iniciante. O Al Capone tá insultando a mulher pra variar, né? Eu ouvi falar que você fez... O que você fez há não muito tempo atrás. O que... O que você fez? Deixa eu zoar ela. Posso imaginar... Há quanto tempo você... Eles te seguraram? Posso falar mal dos tiras? Ganhei mais leadership? Interessante. Tá, isso aqui é pra eu ganhar coisa. Ganhei persuasão. Ganhei melee skill. Melee skill não me ajuda muito. Eu deveria ter lido, né? Ok. Beleza. Completamos essa missão também. Deixa eu pausar aqui e vamos escolher outra missão agora, galera. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho que falar com a Maria. Mano, você quer falar comigo de novo, pô? Tá zoando? Pensa numa mulher cheia de problema, cara. Pensa numa mulher cheia de problema. Por que eu não posso falar com você? Fala com a Maria, hein? E aí? O que tá rolando, Maria? O que você precisa? O quê? Você quer que eu ajude a te achar alguém? O que esse cara fez pra você? Alguma coisa. Eu não tô afim de ler tudo. Mas alguma coisa ruim. Que até o Alfonso tá pedindo desculpa. Tá bom. Eu gosto da Maria, tá? Ele é um bom gangster. Tá junto comigo há muito tempo. Eu acho que faz... Acho que tudo bem eu falar... I'm sorry, Maria. Certo? I'm sorry, Maria. Me dê as coordenadas. Vamos lá. Então, você quer que nós vamos lá falar? Então, beleza. Vamos lá. Bater um papo com o cara. É que a Maria quer, a Maria quer, né? É isso. Cara, eu tô com muito dinheiro. Eu vou gastar esse dinheiro aqui primeiro, galera. Tá? Eu vou falar... Eu vou gastar dinheiro aqui primeiro. Tô com muito dinheiro. Deixa eu vir pra cá. Vamos tomar esse lugar aqui primeiro, tá? Lugar gigante aqui. E talvez aqui a gente faça mais uma produção. Ou mais um speakeasy. Ou o próprio cassino, tá? O cassino também seria uma boa. Vamos fazer um cassino aqui. Vamos fazer um cassino aqui. Vamos lá. Tá, cara? Calma aí, Alfonso. Faça alguma coisa aí. Vamos fazer um cassino aqui pra habilitar o clássico. Eu vou ler tudo em um jogo de diálogo. É, não. Vai dar certo. Funciona. Fica tranquilo. Nunca deu errado. A galera sabe. Alfonso. Alfonso. Venha pra cá. Vai. Nesse lugar aqui. Vai dar certo. Beleza. Tranquilo. Supress it. A Maria, ela consegue vir... Pra cá. Entendido. Marca um overwatch pra cá. De boa. E meu colega Hulk Miller consegue dar um passo pra cá. Eu tomei um tiro? Não, né? Tá zoando. Não, né? Tá bom. Vamos marcar overwatch também nessa direção. É isso. Cara, o cara da melee ataque... Eu errei o tiro nele. Eu errei o fucking tiro nele. Tá zoando. Por que o Al Capone parou o Rain of Fire? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Por que ele parou o Rain of Fire? Dá pra lá, ó. Vai dar tiro na sua mãe. Tá zoando. Pronto. Senhor Alca. Elimina esse cara aqui, vai. Tá do seu lado. Maria, elimina o cara que tá de overwatch. E você vem pra cá. Dá um tiro nesse... Nesse cara aqui. Acertou. 45% Primeira vez na vida. Agora vai vir o Tug ali. Mais um lá no fundo. Tirou no Al Capone. Oh, dá pra parar de zoeira, hein, pô? Alca sua vez. Vem pra cá. Tira no cara lá no fundo. Morto com sucesso. Maria. O cara ali tá... Bem... Tá. 62% aparentemente é o melhor que a Maria consegue. Vem pra cá, Maria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar overwatch pra ela. Rogue Miller. Vem pra cá. Se eu conseguir, clicar. Pronto. E ative overwatch pra lá também. Eliminado com sucesso. Dominamos o lugar. Peguei uma Thompson. É nóis. Vamos pegar o lugar e vamos transformar num cassino, galera. O que vocês acham? Cassinão, né? Como é que vai chamar o cassino do Al Capone? O que vocês acham que tinha que chamar? Bom, galera. Escolhendo aqui o cassino. Eu vou colocar... Eu vou colocar a Pony no final. É simplesmente porque depois também fica mais fácil de você achar quais construções são suas, tá, galera? Então eu vou colocar aqui. Beleza. Comprei o lugar. Vamos melhorar o lugar aqui. Vamos fazer um upgrade nele. Vamos melhorar o ambiente dele. E vou gastar uma grana aqui pra acelerar o ambiente. Tranquilo. Isso aqui definitivamente é um lugar que depois nós queremos aumentar a segurança. Não tem nem como, tá? E talvez os jogos aqui também não seriam uma má ideia. O ambiente e os jogos, né, galera? Vai dar um certo upgrade aqui. Vai dar 5%. Acho que 5% é um bom valor. Deixa aí, mas eu não vou fazer rush até porque eu não tenho grana. Beleza. Então nós temos o Al Cassino. E agora nós temos que ir atrás da missão. O Ripsing não tá gostando, né? Deu tá dominando as coisas aqui do lado dele. Só Ripsing, mas iris ou iris. E aparentemente eu tenho uma missão aqui agora. Que é dar uma olhada aqui dentro, né? Vamos viajar pra lá e vamos cumprir a missão da Maria. Certo? Certo? A gente tem que ir lá fazer um negócio que a Maria pediu, né? Esse lugar aqui não é nosso. Talvez a gente faça bagunça onde nós não deveríamos fazer. Mas, né? A gente tem que ajudar a nossa amiga, certo? Vamos fazer isso no próximo episódio, galera. Agora eu vou encerrar aqui, tudo bem? Meu nome é o Waka, mas eu compreendentei vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.